Oi meus lindos, hoje vou desvendar para vocês de uma vez por todas o mistério do açúcar gelado esse açúcar que custa um absurdo nas lojas de confeitaria você vai aprender a fazer seu próprio açúcar gelado para cobrir tortas, bolos, sonhos, gente ficar com aquela camadinha deliciosa e o melhor, não derrete, fica lindo, perfeito e assim, gastando quase nada, bora lá? aqui eu tenho gente, uma xícara de 240 ml de açúcar refinado e uma colher de sopa de amido de milho só isso mesmo que você vai usar, vai despejar isso tudo no liquidificador e vai levar para bater gente, bata, dá uma chacoalhadinha assim, bata bem por uns 3 a 4 minutos até que todo esse açúcar, todo isso se misture bem e fique bem fininho, levantando bastante pó, esse é o ponto e pronto, segredo revelado, é só isso agora, claro, senta o dedão aqui no like, dá um joinha nesse vídeo porque merece, né? se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar aqui comigo para receber novidades super beijo e lembre-se, o segredo é a fé em Deus então, vamos lá, 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 Tchau.